E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, da Atualizo, para mais um Drops, Perguntas e Respostas. Conta inativa Santander, tem como eu reativar? Bom, quando a sua conta está inativa, é porque você não teve nenhuma movimentação, absolutamente nada, durante seis meses, aí o conto do Santander inativa a conta, para parar de gerar tarifas, enfim, qualquer procedimento. Como fazer para ativar, retomar essa conta? Bom, se você tem o cartão ainda e o cartão está dentro da parte de validade, você pode fazer um débito ou um crédito que já ativa a sua conta. Mas eu te aconselho a ir até uma agência Santander ou acessá-la pelo aplicativo. Fazendo esse procedimento, indo numa agência, eles vão ativar na hora. E pelo aplicativo, você também consegue retomar essa conta ativa depois de não ter utilizado ela. Porque a conta inativa não quer dizer que ela está cancelada, ela está só inativa. Agora, se você passar do prazo de um ano, provavelmente eles vão cancelar e encerrar essa continha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós. Até o próximo Drops, aqui na atualiza. Eu vou deixar o seu like, se inscreve no nosso canal.